O primeiro passo para transformar o Dash de apenas um blockchain avançado em uma nuvem descentralizada está na criação de uma capacidade de armazenamento, em outras palavras, a criação de um drive. O drive é necessário para armazenar todos os dados que os aplicativos futuros exigirão, como o aplicativo de wallet que mantém sua lista de amigos, ou um app de compras que lembra suas cores favoritas, ou um aplicativo de rastreamento que lista de onde uma garrafa devia vir. Mas como podemos armazenar essa quantidade de dados quando sabemos que armazenar dados em um blockchain é ineficiente e muito caro? Bem, a resposta está na criação de camadas. Atualmente, o blockchain da Dash processa transações financeiras e é segurada por mineradores via prova de trabalho. Porém, após o lançamento da plataforma Dash, isso tudo será considerado somente camada 1. Mas agora, entra na plataforma Dash uma corrente de blocos paralela à secundária projetada especificamente para armazenamento de dados de aplicativos que estarão segurados pelos masternodes via prova de serviço. Isso será chamado de camada 2. E aqui está um exemplo de como funciona o drive operando assim na camada 2. Digamos que Bob e Alice almoçam junto regularmente e Bob quer uma maneira fácil de pagar Alice em Dash pela metade do seu almoço. Usando sua carteira Dash, Bob envia o comando para a rede Masternode para adicionar Alice na sua lista de amigos quase instantaneamente. E este pedido aparece na carteira de Alice como aceitar ou recusar. Exatamente como nos serviços centralizados tradicionais, exceto que tudo em um blockchain. E agora você pode estar se perguntando. Espere um minuto. Todas essas informações serão públicas? Todo mundo vai saber que Bob acabou de enviar para Alice um pedido de amigo? Simplesmente examinando o blockchain? A resposta é. Os aplicativos na plataforma Dash funcionarão de maneira similar como aplicativos de internet que já conhecemos e utilizamos hoje. Porém serão perfeitamente capazes de criptografar essas informações antes de enviar para o armazenamento no drive. Deixando a criptografia de lado, como a Wallet de Bob fala com a rede de Masternode. E como funciona a rede de Masternode para conversar com o Wallet de Bob? Fazendo coisas como atualização em tempo real justamente com sua lista de amigo. A resposta para essa pergunta pode ser encontrada no próximo vídeo sobre a primeira API HTTP descentralizada do mundo.